Fala rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Sou ZSG trazendo mais um vídeo aí. Bom, no vídeo de hoje estamos trazendo a atualização do pack de sons pra vocês. Rapaziada, eu peço que vocês fiquem aqui nesse começo do vídeo que eu vou explicar algumas coisas muito importantes sobre o pack de sons, tranquilo? Primeiramente, eu montei um outro pack de sons, né? Eu removi a maioria dos sons daquele pack pra montar um pack novo, pra ficar um pouco mais leve aí o arquivo pra vocês, tranquilo? E também, alguns caminhões, vocês vão reparar que eu deixei o som mais original e outros acabou ficando com som direto. Eu priorizei deixar esse pack um pouco mais original e pretendo fazer depois um pack só com ronco direto aí pra vocês, tranquilo? Mas os sons ficaram bem bacanas, eu aposto que vocês vão estar gostando, tranquilo? E eu vou mostrar um caminhão de cada marca, tranquilo? Então vai ser um Scania, um Volvo, um Inveco, um Renault e um DAF e um MAM. É, porque não compensa eu mostrar todos os caminhões, porque tipo assim, o som da Scania S é o mesmo da Scania R, tipo V8, Euro 6, Euro 5 e tudo mais, tranquilo? Então, isso aí como não vai estar mudando, a mesma coisa, o som do DAF Euro 6 antigo vai ser o som do DAF Euro 6, do DAF, é, o som do DAF antigo vai ser o mesmo som do DAF novo. Então, não tem por que eu mostrar os dois caminhões aí, até pro vídeo ficar um pouco mais dinâmico pra vocês, tranquilo? Vocês vão ver que tá funcionando a buzina tranquilamente, mas é o seguinte, tem duas coisas agora que eu vou estar comentando, muito importante. Eu vou deixar na descrição do vídeo um pack de buzinas que eu achei para download lá no site ets2.lt. Esse pack, rapaziada, tem 22 buzinas pra vocês poderem estar utilizando. Quando vocês abrirem o site, vai ter um vídeo lá que mostra buzina por buzina. Eu não vou mostrar aqui, porque, né, 22 buzinas, o vídeo vai ficar meio longo. Então, lá no site vai ter um vídeo mostrando pra vocês. Então, quem quiser usar essas buzinas com esse pack de som, vocês baixam o pack de som, ativam o pack de som, baixam a buzina e ativam a buzina com prioridade acima. Lembrando que quando vocês baixarem, né, vai vir 22 arquivos lá pra vocês, vai ser, vai tipo tá, é, buzina 1, 2, 3, 4, 5, então vocês vão escolher alguma lá e ativar com prioridade, tranquilo? Agora é o seguinte, o pack de som da 1.39, rapaziada, ele funciona na 1.40, porém, não funciona a questão de som de buzina. Então, se vocês baixarem esse pack de buzina e ativar com prioridade com o pack da 1.39, vai funcionar também. Eu não sei se o pack da 1.37 vai funcionar, mas o pack de som da 1.39, ele funciona na 1.40, mas sem o som de buzina. Então, vocês baixem aí a buzina e pode estar ativando e usando o pack da 1.39 ou já usando esse da 1.40, tranquilo? Então, espero que tenha ficado bem explicado aí pra vocês. Espero que vocês curtam esse mod aí. Eu não sei se esse pack da 1.40 vai funcionar na 1.39. Aí, caso alguém testar aí e puder estar comentando, eu agradeço. Desapareado, então é isso aí. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários, mas eu vou só resumir aqui o vídeo pra vocês novamente, pra ficar bem explicado. O pack da 1.40 tá funcionando certinho, som de freio, som de buzina e tudo mais tá funcionando tranquilamente. Vai ter pra download aí um pack na descrição do vídeo, um pack de buzina adicional aí, né? Pra quem quiser um som de buzina diferenciado, pode estar adicionando aí no jogo de vocês também. E quem quiser utilizar o pack de som da 1.39 com as buzinas funcionais, é só tá baixando esse pack de buzinas e ativando no jogo. E se caso você tiver algum outro ronco aí que você usa no seu caminhão e não tem o som de buzina, você pode estar baixando esse pack de buzina e quem sabe pode estar funcionando. Tranquilo? Então é isso aí. Espero que tenha ficado bem explicado aí pra vocês. Mas qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Tranquilo? Então, é isso aí. Um forte abraço a todos. É nóis. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.